Foi prorrogado o prazo para a conclusão e entrega de obras do programa Minha Casa Minha Vida para cidades com até 50 mil habitantes. Os municípios terão 180 dias contados a partir desta segunda-feira para concluir as obras. De acordo com o Ministério das Cidades, as residências tiveram atrasos devido à mudança de gestão em várias prefeituras. Hoje em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com empreendedores do Minha Casa Minha Vida. E o ministro das Cidades, Gilberto Occhi, afirmou que a terceira fase do programa será anunciada em junho. Estamos já com uma certeza da existência do programa em sua terceira fase. As condições, os números e os volumes de recursos, isso ainda serão objetos de trabalho.